Lá se vai Ver chegar ao fim Essa onda que cresceu, morreu Aos seus pés E olhar pro céu que é tão bonito E olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul Outra onda nasceu, calma, desceu Sorrindo, lá bem-vindo Lá se vai Mas um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Vai subir uma lua assim É a camélia que flutua a lua no céu E olhar pro céu Lá pro céu que é tão bonito E olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul Outra onda nasceu, calma, desceu Sorrindo, lá bem-vindo Lá se vai Lá se vai Mais um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Vai subindo Uma lua assim É a camélia que flutua No ar No céu Amém